Eu sou o vaqueiro vaido Eu sou o vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Ô meu patrão, seu cavalo já tá de pé As garotas estão de correr no mato Tô sempre apaixonado, mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas o cavalo só correu porque o banho soltou Quando abriu a porteira no mato ele entrou Mas eu levo essa morena Foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Foi meu primeiro amor Mas eu pedi pro fazendeiro Na casa com a vida dele E disse a minha filha só casa com o engenheiro Não criei moça nobre Não é rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre Não é rapado de vaqueiro Mas o banho mandou embora Eu disse tô indo já Forroqueiro só matou Porque eu não vou te estudar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Toma na pegada do forró Olha o swing do jefa Olha o parceiro Márcio Silva tá comigo Olha a pegada do forró Eu sou o vaqueiro vaido Eu sou o vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou o vaqueiro vaido Eu sou o vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Ô meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr do bato Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o boi soltou Quando abriu a porteira Do bato ele entrou Mas eu levo essa pequena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha o Felipe, o fazendeiro Pra casar com a filha dele Eu disse a minha filha Só casar com o engenheiro Não que emocionou O homem também é rapado De vaqueiro Mas eu levo essa morena Também é rapado De vaqueiro Mas o patrão mandou embora Eu disse, vou indo já Ô vaqueiro soma tudo Porque não pode estudar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Sem você O meu melhor amigo é um litro de cansa Me vejo igual cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer E a outra te ama Tô pagando na mesma moeda Tô do mal que eu te fiz Agora estamos em bate Todos dois infelizes O sorriso em minhas fotos Não diz a verdade Eu tento manter a aparência Pra sociedade Eu não tô mais honradoso Como antigamente Não cuido mais da aparência Tô tão dispensante Sem você Me vejo preto e branco Eu perdi a cor Até a minha sombra Me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você O meu melhor amigo é um litro de cana Me vejo igual cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer E a outra te ama Bora meu parceiro Não me conta comigo Bora eu de divulgações Tô pagando na mesma moeda Todo o mal que eu lhe fiz Agora estamos em bate Todos dois infelizes O sorriso em minha foto Não diz a verdade Eu tento manter a aparência Pra sociedade Eu não tô mais honradoso Como antigamente Não cuido mais da aparência Tô tão dispensante Sem você Me vejo preto e branco Eu perdi a cor Até a minha sombra Me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você O meu melhor amigo é um litro de cana Me vejo igual cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Eu não consigo amar mais ninguém Eu não consigo amar mais ninguém Sem você Me vejo preto e branco eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Eu não consigo amar mais ninguém Eu não consigo amar mais ninguém Sem você O meu melhor amigo é um litro de cana Me vejo igual cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar, vamos pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei Vai dela me pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai na cidade e sempre tá na capital É que a família dela diz que não Não aceita porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela diz que não Não aceita porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei Mas eu me apaixonei Mas ela vem pedindo pra ela me deixar É que a família dela diz que não Não aceita porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou deixar o vaqueiro da zona rural Não aceita porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não aceita porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não aceita porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não aceita porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não aceita porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não aceita porque eu sou o vaqueiro da zona rural Bora, vim pro cantor Olha que a velha brigava com o velho Porque deixava ela só Ela ficava presa em casa e o velho soltou no forró Ficava presa em casa e o velho soltou no forró Olha que a velha acreditava quando a velha apareceu Ela botou o ventre da casa e disse hoje o dia é meu O velho acreditava quando a velha apareceu Ela botou o ventre da casa e disse hoje o dia é meu A velha caiu no forró, ela botou o ventre da casa e foi arrochar o nó Ela botou o vento a casa e foi arrochar o nó Fiquei meu paledão, fiquei pras amiguinhas Vai tá tudo marcado, hoje a noite tem festinha A pata é na piscina, todo mundo loucaço Vai ter beijo na boca e depois bate o quarto E eu vou te pegar Bipapá, bipapá, bipapá Oi bapapá, você vai sentar Bipapá, bapapá, bipapá Olha, peguei meu paledão, fiquei pras amiguinhas Vai tá tudo marcado, hoje a noite tem festinha A pata é na piscina, todo mundo loucaço Vai ter beijo na boca e depois bate o quarto E eu vou te pegar Bipapá, 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 bipapá Você vai sentar Bipapá, bipapá Bipapá, bipapá Eu vou te pegar Bipapá, bipapá Bipapá, bipapá Você vai gostar Bipapá, bipapá Bipapá, bipapá Bipapá, bipapá Ô porrozão Chama na pegada do forró do mix Brava aí, Demi Mix Toma aí Faz o de Caixara E meu avô gostava de ver as novinhas dançando E na televisão passava o dia olhando Vendeu parte do gado pra montar no paredão Só pra tocar forró lá no meio do sertão E quando o velho ligou Só uma novinha se aproximou Fazendo o seu rebalado A pressão do velho bajou Oi, desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha no paredão do copô Valendo o seu rebalado A pressão do velho bajou Oi, desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha no paredão do copô Valendo o seu rebalado A pressão do velho bajou Ô porrozão E meu avô gostava de ver as novinhas dançando E na televisão passava o dia olhando Vendeu parte do gado pra montar o paredão Só pra tocar forró lá no meio do sertão E meu avô gostava de ver as novinhas dançando Na televisão passava o dia olhando Vendeu parte do gado pra montar o paredão Só pra tocar forró lá no meio do sertão E quando o velho ligou O soma a novinha se aproximou Olha o seu rebalado A pressão do velho bajou Oi, desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha no paredão do copô Olha o seu rebalado A pressão do velho bajou Oi, desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha no paredão do copô Olha o seu rebalado A pressão do velho bajou A pressão do velho bajou De pé no ar não quer dizer que eu vou voltar Sofrerar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Fora algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade É só roi, tchau É só roi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só roi, tchau É só roi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal De pé no ar não quer dizer que eu vou voltar Sofrerar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Fora algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade É só roi, tchau É só roi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só roi, tchau É só roi, tchau É só roi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal É cá de vão prestar comigo Meu parceiro do Niel Misturado, vai Rafa e D.M. Mix Vamo, Rosão Vamo, Rosão Eu acho que não Sem tarde não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito eu não aguento não Deixei meu cachorro de novo em dourado Na vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de novo em trovão E espora meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito eu não aguento não Saudade da fazenda, bota ou de viola O meu padre espora de amigos raqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não A vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de novo em trovão E espora meu laço e meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito eu não aguento não Saudade da fazenda, bota ou de viola Do meu padre espora de amigos raqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito eu não aguento não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se vou pra viver desse jeito eu não aguento não Bora meu parceiro aí com o moto Estourado Estourado vai Bora ter limites E foi a noite toda assim Ela é grudalim Porra pra ser bom tem que ser aí A melhor coisa do meu garoto É dançar porra beijar Rafa e D.M. Mix Bora Armando Gomes Bora Clepo, Rapariguinhos Estourado Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudalim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Bora meu parceiro do Leicat Tá comigo Leicat dos carros Estourado Essa ali o Celestino estourou Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudalim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudalim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E certo eu canto aí meu porra do Bins Estourado Toca aí, parede ACM Bora meu doel, bora Gilson Brava tudo aí Bins Musica nossa Composição Márcio Silva Estou Oh oh Rosário Oh oh Rosário Não sou cachaceiro Sou o consumidor Cachaceiro Mas cachaceiro Eu só sei fazer Amor Ciado em mulher Vou pico vaquejado Só banqueiro Nordativo Sou reino Mulherada, eu sou um cacaceiro Sou um consumidor, cacaceiro Mas cacastão eu só sei fazer amor Viciado em mulher, sou tudo vaquejado Sou vaqueiro, nordestino Sou o rei da mulherada Minha mulher pediu o divórcio Diz que eu sou cacaceiro Só vindo com os amigos, tô pra o dia inteiro Só chego em casa, um boto de embriagado Piso duro, sem dinheiro, pescoço, vou chupar Você sabe como que vai me fazer Feliz da vida que eu sempre quis Foi a vida de solteiro Falei pra ela que desejo boa sorte Não vou negar o divórcio que eu não tenho esse direito Agora vou me reunir com meus amigos Que também tava com muita despedida de solteiro Vou dar uma festa e já tão todos convidados Nessa vez a despedida da vida de casado Na minha festa não pode voltar bebida Eu sou um cacaceiro, mas tem cacaceiro no ar Só tá falando por aí que eu tô novo Eu tô quase morto, então eu tenho cachaça Eu sou um cacaceiro, eu sou um consumidor A caseira faz que a caça Eu só sei fazer amor filmiado Mulher, tô com burraquejado Sou vaqueiro, nordestino Sou o rei da mulherado Então sou o gacaceiro, mas tem cacaceiro no ar Sou o consumidor A caseira faz que a caça Eu só sei fazer amor filmiado Mulher, tô com burraquejado Sou vaqueiro, nordestino Sou o rei da mulherada Minha mulher pediu de posso Diz que eu sou o cachaceiro Que eu só vivo com os amigos No palco inteiro Só chego em casa Meu putinho embriagado Fiz o tudo sem dinheiro Pessoal pode chupar Não sabe o quanto que vai me fazer Feliz na vida que eu sempre quis Foi a vida de solteiro Falei pra ela de desejo Ou a sorte com o rodeado de rosa Que não tem esse direito Agora vou me reunir com meus amigos Também tava com muita despedida de solteiro Voltava perto e já estão todos convidados Nessa vida despedida A vida de casado Na minha festa não pode faltar bebida Eu sou o cachaceiro Mas vai pegar essa moeda Tô não falando por aí Que eu tô louco Eu tô mais quase morto Tanto bebê cachaça Eu sou um cachaceiro Olha, sou um consumidor Cachaçeiro Mas cachaça Eu sou a serpadeira Mô, viciado Minha mulher Tô com o porra queijada Sou maqueiro Nordestino Sou o rei da mulherada Eu sou um cachaceiro Tô com o consumidor Cachaçeiro Mas cachaça Mas cachaça Mas cachaça Eu sou um cachaceiro E a mulher Tô com o porra queijada Sou maqueiro Nordestino Sou o rei da mulher Tô com o porra queijada Tô com o porra queijada Tô com o porra queijada Tô com o porra queijada